Oi Enzo, 120 cavalos para 107, 13 cavalos de diferença. Meu Deus, quanta potência a mais tem a Saveiro? Nossa Senhora, é um foguete, né? Meu Deus, 0 a 100 em 3 segundos? Menos, né? A Strada tem um motor de 107, a Saveiro tem de 120. Se você prefere a Saveiro, tudo bem. Agora, o motorzinho de dentista, de 107 para 120, é a mesma bosta, velho. É a mesma coisa, não muda nada, irmãozinho. Você acha que um de 120 vai ser uma potência? Então, você não conhece o que é carro, entendeu? Carro é de 200 para cima, para ser forte. Eu tenho um Fastback de 185 cavalos, é bonzinho, anda bem, mas não é lá aquela coisa também. Já tive Jetta 211, daí começava a falar um pouquinho mais grosso. E andava mais. Agora, de 107 para 120, você vinha aqui para falar isso daí, era melhor ter ficado quieto, irmãozinho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.